A Escola do Legislativo da Alerje realizou uma palestra nesta quarta-feira sobre a elaboração de emendas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, PEDES, o Plano Plurianual, o PPA, e o Projeto da Lei Orçamentária Anual. Com a participação de técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio, integrantes da área orçamentária e financeira da Assembleia Legislativa e servidores da Casa, o objetivo foi capacitar os assessores dos deputados para a apresentação das emendas aos projetos do governo. Os três instrumentos de programação orçamentária e financeira, de planejamento, o PEDES, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, ele faz uma previsão de diretrizes estratégicas para os próximos oito anos, e o Plano Plurianual, ele trabalha os programas de governo para os próximos quatro, e a Lei Orçamentária Anual é que define as despesas, as receitas, para poder implementar esses planos, para poder fazer com que esses planos aconteçam de fato e levem resultado para a sociedade fluminense. São mensagens que vêm do Executivo, o Executivo elabora as três mensagens, encaminha para casa os três PLs e tramita na casa. São PLs que tratam do futuro do Estado. Então a gente está planejando o futuro do Estado para o ano que vem a gente possa acompanhar a execução dessas metas, dessas ações orçamentárias, enfim, do orçamento do Estado. A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão demonstrou a metodologia de elaboração dos projetos de lei na consultoria orçamentária e financeira. Já a Alerj informou como operar o sistema de emendas de acordo com as regras estabelecidas na Emenda Constitucional 97, aprovada semana passada no plenário da Assembleia Legislativa. A diferença de outros anos para 2024 é que passou a ser obrigatória a execução por parte do Poder Executivo das emendas parlamentares impositivas. As emendas impositivas garantem a cada deputado a possibilidade de destinar ações e projetos específicos até R$ 2,7 milhões do orçamento estadual, sendo 30% para a saúde, 30% para a educação e 40% livre. A partir desse momento existe uma parte do orçamento que é destinada às emendas parlamentares impositivas. Ou seja, a partir do momento que o parlamentar faz sua emenda de despesa no orçamento do Estado do Rio de Janeiro, o órgão que recebeu essa emenda tem por obrigação a execução dessa despesa indicada pelo parlamentar. Nós temos, além da novidade da emenda constitucional, a gente tem também o PEDS, que é o primeiro ano que ele está tramitando pela Casa. A palestra, de modo geral, ele permitiu que a gente pudesse ter meandros e detalhes que vão permitir que esse dinheiro, esse recurso orçamentário, possa chegar na ponta com mais efetividade, com mais clareza, com mais pontualidade. Tanto o governo federal como os estados e municípios adotam o procedimento de elaboração de emendas, sendo que há uma diferenciação entre as partes. É que os municípios, por conta do período eleitoral, têm prazo diferenciado. Já o governo federal e estados têm a mesma periodicidade. O Estado do Rio de Janeiro desenhou para os próximos quatro anos e daqui a pouco vai ter os municípios também num recorte já diferente, porque as eleições não estão vinculadas dentro do mesmo recorte temporal.